Não, parado é tipo vem É Vai Ooooooo Consegui Não pode Não pode Cancelado Ai muito bom Ai meu Deus Senhoras e senhores muito bem vindos Por causa do parkour Só que mais uma vez falando bem rápido Sou com o Ricardo Faria Poliana Bruno Faria acabou de me passar a dica aqui do Cat2Cat Vou testar Eu senti mais confiança assim Vamos ver se vai dar certo Ele vai filmar pra mim aí Filma aí Faria Vai lá irmão, boa sorte Isso, encaixa numa pedra Te ajuda Um pouco mais alto Aí bem, vai Vai Mantenha Acredita Porra, bonita Que fácil, mano Oiii Oi Puta que pariu Que fácil, mano é o ó o a 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 e a a a a d porra me faz isso há muito tempo o cara Nossa! Boa! Porra, boda que passou a mulher na frente, né? Foi! Porra, que pariu! Que zerada bonita! De novo, cara! Tô com o tio, quando você quiser. Senhoras e senhores, muito bem-vindos para aquelas parcours. Estamos com o Giovanni, diretamente São José dos Campos. Salve! Tchau! 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 Tá ótimo, cara! Ô, Lestá! Vê as crianças aí! Senão eu vou segurar todo o seu sangue. Vai, fui! Tchau! 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 Paz, vou ir pra fazer isso aqui, deixa eu ver! Muito boooooow! Tchau? Tchau, tchau. Fala galera Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da ponte da Urca Hoje a gente está aqui na ponte da Urca Eu estou aqui Bacon Guido Geral aqui da ponte da Urca Estamos aqui curtindo a ponte da Urca O ponto está bonitão Eita, caralho Guido está pulando aqui Esse... Qual o sabor? Esqueci Enfim A gente está aqui, Geral na ponte, comemorando E é isso Curtam o vídeo Estou morrendo de medo Quero fazer Eu duro o mortal As vezes eu passei Doeu pra caralho Nem doeu Não faço há muito tempo Vou tentar fazer aqui Ver se consigo me livrar da Urubaca do mortal Bacon Man está com medo Cara, vou filmar na selfie Pode ir, Bacon Pode ir Caralho Caralho Cara, foi perfeito Foi bom Muito bom Senhoras e senhores, esse foi mais um vídeo Eu virei no Batman e acertei no Pato Donut Senhoras e senhores, esse foi mais um vídeo da Picasso Parkour Tomara que tenham gostado, esse vídeo foi feito em cima da viagem do Faris para o Rio de Janeiro Faris é um cara muito foda, se vocês não conhecem, vão lá, conferem o Instagram dele Porque o cara é uma máquina, dá uma olhada nele pulando no vídeo em comparação comigo E a dificuldade que eu tenho em fazer uma coisa que ele faz assim ó, flutuando, parece uma fada Ele é muito impressionante, vale a pena ver os vídeos dele, o cara é muito bom Giovanni colou no Rio na mesma época, Giovanni também é das antigas, igual faria Bom pra cacete cara, confere o Instagram dele, o cara gira muito, o cara é um monstro E é isso aí, o resto do vídeo é só rolê pelo Rio que putz, tava cheio de coisa aleatória Botei tudo no vídeo só e a gente curte tudo junto mesmo E brother, me comprometo com vocês aqui, no próximo vídeo Eu quero ler os comentários de vocês e responder perguntas que tiverem nesse vídeo aqui Então brother, promessa é dívida, eu vou fazer, então cara, você que quiser participar do vídeo Deixar um salve pra alguém, deixar um comentário, fazer uma pergunta Tem aqui embaixo comentário, você comentar o que você quiser E é isso aí, deixa aquele bate like brother, porque você é um moleque pica Porque quem assiste Picasso é moleque pica E é isso aí cara, semana que vem se tudo der certo, tamo aí E até a próxima